Música Não é limite, não tem uma coisa B.J.C.R. Música Quisara, viúva negra do Davi, golfe atormentado do Gabi Música Lute Transportes de Carga Fone, cinquenta e quatro nove nove meia três quatro cinquenta setenta Música 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 O rodeio para quando eu faço movimento de galapa, galapa, galapa Música Não é qualquer peão que lança meu coração, fica ligado, pega visão Música Lute Transportes de Carga Fone, cinquenta e quatro nove nove meia três quatro cinquenta setenta Música Muito malvadona Barbe de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou a boneca, muito malvadona Barbe de chapéu DJ CR Nós é bem de roça, meu bonde Usa chapéu, vivele, bota, bota, bota O roteiro para quando eu faço Movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer pião Que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Que sara viúva negra do Davi Golfe atormentado do Gabi Passo Fundo, Rio Grande do Sul Passo Fundo, Rio Grande do Sul Barbe de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbe de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Ele é seu coração B.J. CR O seu coração eu prendo na casa A.J. 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 Que chara viúva negra do Davi, golfe atormentado do Gabi. Lute transportes de carga. Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu, ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu, yeah. E não importa onde ela esteja. PJ CR! 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 E por cima do cai, 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 cai. Vai Conta A Demais. Kixara, viúva negra do Davi. Golfe atormentado do Gabi. Lutes transportes de carga. Fone, cinquenta e quatro nove novemeia três quatro cinquenta setenta. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É o Jonatas Felipe, mais um hit Aí, olha o DJ Boss aí, pega E aí, deixa o Rodrigues, toca aí Pode começar, garota com força Quero ver se tu vai aguentar Pode começar, garota com força Quero ver se tu vai aguentar E por te mato cai, 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 cai O gole do papai, pai, 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 pai E por te mato cai, 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 cai Vai gostosa demais, demais E por te mato cai, 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 cai O gole do papai, pai, 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 pai E por te mato cai, 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 cai Tu é gordosa demais, demais Boa noite, senhoras e senhores Passo Fundo Rio Grande do Sul Passo Fundo Rio Grande do Sul DJ CR Boa noite, senhoras e senhores DJ CR DJ CR Boa noite, senhoras e senhores Vamos à diversão da noite Eu só tenho uma pergunta Onde está Harvey Dent? DJ CR Não é ele, DJ? Vamos ter uma coisa DJ CR Quisar a viúva negra do Davi Golfe Adormentado do Gabi Car um Transcrição e Legendas Pedro R. 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 DJ CR! Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Passo Fundo Rio Grande do R. Passo Fundo Rio Grande do Sul. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.